A Minha Galeria De frente pra praia Tem a família aumentando A gente conquistando Nosso carro, nossa casa Não vai saber que nada disso aconteceu Por erro meu Eu sei Eu sei Mas só pra ver como seria Juntei sua foto com a minha Pra deixar você na minha vida Pra deixar você na minha vida Só pra ver como seria Juntei sua foto com a minha Inteligência artificial Não se compara com a vida real Tampatos a gente casando Depois se beijando De frente pra praia Tem a família aumentando A gente conquistando Nosso carro, nossa casa Não vai saber que nada disso aconteceu Por erro meu Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Pra deixar você na minha vida Pra deixar você na minha vida Só pra ver como seria Juntei sua foto com a minha Juntei sua foto com a minha Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei